E hoje eu vou continuar a construção do canteiro com a retirada dessa camada de concreto. Qual lugar? O que é que eu vou botar no material aí? Morou, hein? O material que eu uso é um martelo e é do centro do canteiro. O material que eu uso é um martelo. O material que eu uso é um martelo. O material que eu uso é um martelo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?